Surpreendente decisão dos deputados estaduais anunciada pelo presidente da Casa, Adhemar Traiano, de suspender o recesso parlamentar, ou seja, nada de folga no mês de julho. Esse anúncio aconteceu na manhã de hoje, isso porque os deputados estão desde as 8 horas da manhã fazendo sessões extraordinárias. A ideia dessas sessões, na verdade, era liquidar os assuntos pendentes com a proximidade do recesso e principalmente projetos de interesse do governo estadual. Mas, na abertura da sessão, o Adhemar Traiano trouxe esse anúncio e você vai ouvir agora. Vamos acompanhar. Em função das decisões que estão sendo tomadas em Brasília, na redução do ICMS, que isso vai causar aí uma situação de queda de receita dentro, para o Estado, e o próprio governo nos faz um apelo para que a gente suspenda o recesso, porque nós, para termos recesso, nós teríamos que votar a LDO. Então, já comunico que nós não teremos recesso nesse mês de julho, até para que a gente possa acompanhar ou desenrolar dessa situação, porque ela trará um prejuízo muito grande na economia do Estado. Então, algumas medidas de adequação terão que ser tomadas e, em função disso, nós vamos suspender o recesso do mês de julho. Está aí, portanto, o anúncio do presidente da Assembleia dizendo e explicando o porquê dessa decisão de suspender o recesso, a folga que os deputados, em geral, acabam tendo aí no mês de juro. O Paraná explicou que as decisões que vêm de Brasília, obviamente, em relação ao ICMS, vão ter uma queda de arrecadação para os Estados. O Paraná não fica fora disso. Teve reunião, inclusive, com representantes dos conselhos de secretários da Fazenda, dos Estados, mas não se chegou à conclusão nenhuma nessa reunião. Alguns Estados estão avaliando se entram no Supremo. O governo federal diz que varia uma compensação com as perdas de receita dos Estados, mas, até agora, não houve detalhamento de quando vem essa compensação e de que forma será feita. A gente acompanha que alguns Estados do Brasil já regulamentaram a questão do ICMS. Isso impactou, obviamente, no preço dos combustíveis, nas bombas para os motoristas desses Estados. No Paraná, a gente já vai contar para você como fica a situação, mas é preciso votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para onde você vai apontar o dinheiro público, para que área vai. E com o bolo menor, com o corte do ICMS, vai ter menos dinheiro para dividir entre as áreas. E aí é por isso que a gente acompanhou a justificativa agora do presidente da Assembleia, dizendo que é uma situação que vai trazer grandes prejuízos para a economia e que vão ser necessárias, o que ele chamou ali, medidas de adequação, que vão ter que tomar. E aí, em razão disso, acabou... Mexendo o dinheiro, né, Raul? É, vai ter que ver como é que vai fazer a briga pelo dinheiro aí. A LDO? E da onde vai partir isso? Onde é que nós vamos... Nós não vamos ter essa arrecadação, nós vamos ter que mexer aqui, mexer lá, por daqui, tirar... A gente tinha 10 para dividir entre 2, agora a gente tem 5 para dividir. Como é que vai ficar essa divisão? É saber quem precisa mais, quem precisa mesmo? É saúde, é segurança, é educação? Onde é que vai ser a área prioritária para o governo? E aí também houve lá, só para a gente trazer a informação completa, uma reunião conjunta, né, obviamente entre Assembleias Legislativas, Riva, Senado Federal, Câmara dos Deputados, vale dizer o seguinte, sessão solene, entrega de título, de cidadania, menção honrosa, está tudo suspenso a partir de segunda-feira, porque a gente entra naquele período, né, da lei eleitoral, então não se pode fazer isso. Só audiência pública vai estar liberada, além das votações... E votações normais. É, votações normais na Assembleia. Qual que era a ideia inicial para a gente entender um pouco como é que partiu essa decisão, assim, que de forma tão surpreendente, porque poderia ter sido prevista e avisada, né, Riva? Os deputados estaduais hoje estão na Assembleia Legislativa desde as oito da manhã, a ideia era daquela pisada no acelerador para dar conta de votação de projetos, ou tratoraço, né, vão passando tudo que a gente precisa votar aqui porque vai parar. E aí tinham três sessões agendadas para hoje, a primeira começou às oito da manhã, uma ordinária, duas extraordinárias, para discutir muitas propostas e a maioria, obviamente, de interesse do governo estadual. Tem lá, por exemplo, o decreto que pede para prorrogar o estado de calamidade pública em 45 dias aqui no Paraná, foi um assunto que chegou ontem na casa, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, já fez uma sessão extraordinária ontem mesmo e agora já estava na pauta da manhã, para você sentir, por exemplo, o tempo que eles estavam levando para analisar projetos, ou seja, era ritmo de vamos encerrar o assunto aqui porque vai chegar ao recesso, né? Inclusive, antes disso, o próprio, desse anúncio da manhã de hoje, estou querendo dizer, né, o próprio presidente da Assembleia tinha dado uma outra declaração falando sobre a naturalidade desse agendamento, assim, com tanta rapidez para análise de projetos, antes do recesso. Vamos ouvir. Olha, todos os governos agem desta forma. Tem determinadas matérias ou mensagens que tratam de temas que o governo depende também de acompanhar todo o processo financeiro do Estado. E é por essa razão que muitos dos temas que vêm para cá vêm no limite, exatamente porque o Estado depende de crescimento de receita, né, muitas vezes na área de pessoal também tem o impedimento legal em função daquilo que se estabelece na Constituição, do percentual do comprometimento da forda de pagamento. Tudo isso acaba, enfim, criando a dificuldade para que o governo encaminhe dentro com prazo antecipado. Mas é possível agora, até o dia 2, as mensagens que vieram, todas elas serão aprovadas. Então, estava falando ontem como se houvesse recesso. E aí, a gente se pergunta, o que será que mudou, hein, Riva? No meio do caminho, né? Teve apelo do governador no meio. Ah, sim. Você não tem dúvida que o executivo chamou e falou, gente, vem cá, nós precisamos resolver isso e vocês vão ter que ajudar na LDO, já que todo mundo vai se beneficiar dessa queda do ICMS, e eu estou falando politicamente, Rafa, porque vai baixar o preço do combustível, então todo mundo vai ter que dar sua contribuição. Vamos lá, vamos votar na LDO. Onde é que nós vamos... A palavra que eles vão usar a partir de agora, você vai ouvir muito, é contingenciar. Onde vai haver o contingenciamento? Da onde vamos tirar de um lugar para pôr no outro? Resumindo, é isso. O governo do estado fala numa queda de arrecadação de até 7 bilhões. O governo não vai ajudar mais, lembra? Que o governo não vai ajudar mais? Vai sair de 400 para 600 reais o auxílio de família, vai dar dinheiro para os caminhoneiros e vai pagar quem ficou atrasado no auxílio. Nesse auxílio aí, durante o período de pandemia. A um custo aí de quase 50 bilhões. É isso que o governo vai fazer, o governo federal. Então os estados vão ter que se mexer. Vão ter que fazer as contas mágicas. É aquela velha história, né? Como é que é a estatística e a arte de espremer os números até que eles confessem aquilo que você deseja. Vão ter que fazer isso com orçamento do Paraná. E com orçamento de todos os outros estados e o Distrito Federal. Vão ter que espremer números. E estava na hora dos governos começarem a se espremer, né? Estava na hora dos governos começarem a se espremer. A gente se espremeu durante essa pandemia. E a turma? A turma vai ter que começar a fazer também mágica com o dinheiro da arrecadação dos impostos. Qual mágica eu não sei. Essa conta não é nossa. Essa conta é deles e que eles resolvam. Portanto, será um julho de muito trabalho, Rafaela Moron. Bem diferente do descanso. Aí muita gente perguntando, mas não pode colocar esse recesso antes da eleição? Não sei. Se houver uma combinação política para isso, até pode. Ah, quer dizer que a gente está vendo uma suspensão de folga, mas pode ser, na verdade, um adiamento. Pode. De folga. Pode. Sai agora, fica de folga depois novembro, sei lá. Depois da eleição. Por quanto antes da eleição? Entendi. Pega um período aí antes. Pode. Pode ser tudo. Pode ser tudo. Poucos vão se descompatibilizar, porque grande parte deles deve se alçar ao mesmo poder, que é o poder legislativo, né, Rafa? Sai a deputada federal, deputada estadual. Então, não precisa sair. Então, o trabalho continua. Mas, provavelmente, foi algum acordo com o governo. Gente, nós vamos ter que mexer nas contas. A LDO vai passar por vocês. É, o dinheiro encurtou. O governo está na mesma situação que as famílias brasileiras. O dinheiro diminuiu e as contas não. Então, você vai ter que eleger prioridades. E o poder público não é tão acostumado assim, né, Riva, a ter que lidar com eficiência. Ou seja, adequar o orçamento ao seu custo. Gasta como se tivesse água saindo da torneira, entendeu? Exatamente. O cobertor encurtou. A gente acompanhou de analisar, inclusive, né, e formalizar 542 cargos comissionados ao custo de 100 milhões de reais por ano para vários poderes do Estado. E aí, você fala, mas a gente não está no momento de cortar gastos? Como é que a gente vem criando despesas a mais? Então, realmente, agora o cobertor está curto, vai ter que lutar. Vai ter que se adequar de alguma maneira. E é isso que os deputados vão fazer nesse período. que comecem os jogos, porque todo departamento vai querer garantir o seu orçamento maior, ou pelo menos igual, ao que teve da última vez, não é verdade? É isso. A casa está simplesmente com o orçamento além do limite. É esse o recado. E isso vai ter que ser feito. É o exercício que vai ter que ser feito. Como os governos vão achar soluções, eu evidentemente não sei, Rafa. Evidentemente não sei. como vão ser as soluções. Vão tirar de um lado, investir o outro, trazer mais infraestrutura, fazer rodar a máquina, arrecadar de uma outra forma em outros setores, eu não sei. É, de repente desligar, aí cargos comissionados, pessoal que sobra, né, nas repartições, em algumas secretarias, em alguns poderes e tudo mais, comissões que não... A comissão da erva mate, a gente já viu aqui deputados questionando, né, dizendo que tem lá. A farra acabou, né? É isso. A farra com dinheiro público acabou. É engraçado, a gente está noticiando aqui, Riva, olha, duas coisas curiosas do ponto de vista político, assim, para quem cobre política há muito tempo. Primeiro, que a princípio a gente não vai ter o recesso de julho, né? É raro. Não, é que é raro. E segundo, é o governo lutando para conseguir economizar. É isso. O governo vai chamar todo mundo à baila. Todo mundo à baila, Rafa. Todo mundo vai ter que contribuir. Porque são sete bilhões. Falando de dinheirinho curto, não. Nós estamos falando de sete bilhões a menos. Que perdeu, isso. E aí? É. E por outro lado, deixa eu trazer a pauta...